E hoje foi dia da torcida do Corinthians invadir o CT pra ter uma reunião com a diretoria e com os jogadores. Os primeiros a chegar fizeram um buraco na grade lateral do CT do Corinthians e entraram no local. Minutos depois, duas viaturas da polícia entraram no CT. Veja aí as imagens aí da torcida reunida, do buraco no alambrado e depois a polícia entrando aí no CT do Timão. Fala lá, já falou. Fala lá, não. Fala lá, não. Fala lá, caralho. E já vai dar o motivo que vai vir aí, caralho. Aqui, ó. A polícia adentrando aí o CT já que grava. Acho que até pra fazer a segurança dos jogadores, né? A torcida já foi embora, já fizeram a sua conversa com os jogadores, o seu protesto. Mas agora a polícia está chegando só pra garantir a segurança.